E aí galera, já estamos aqui dentro da mina, estamos descendo aqui, já desci uns 60 metros e olha o que tem pra baixo. A gente não, claro, não vai descer até lá no fundo, mas já estamos aqui no 41, tem cada mais ou menos 2 metros cada, então já descemos uns mais 60 metros. E enfim, vamos ver o que tem lá na mina de sal, que é bem bacana, mas diz que a temperatura sobe bastante, acho que fica nos 40 graus, uma coisa assim, lá fora está frio, então vai ser divertido, vamos ver.